Olá pessoal, hoje vou apresentar uma ferramenta para gravar microcontroladores ESP32 e ESP8266 de forma remota, imaginando que esses microcontroladores estejam em outra cidade, outro bairro, outro país, etc. Para isso, vamos utilizar a ferramenta ESP Cloud Update, seguindo alguns passos simples até realizar a gravação desses microcontroladores que estão dispostos aqui, o ESP32 e o ESP8266. Inicialmente, eu vou fazer o download dessa biblioteca no site correspondente. Então, eu clico em Download e faço o download. Após realizar o download, eu vou na ideia do Arduino e instalo a biblioteca. Sketch, incluir biblioteca, adicionar a biblioteca ZIP, dando o endereço. Download. Pronto. Ao dar o endereço, ele diz que a biblioteca foi instalada com sucesso. Após isso, basta ir na pasta, extrair e abrir os exemplos, entre eles, inicialmente, o start. Então, ao abrir esse sketch inicial, é necessário somente inserir um nome de perfil, o SSID e o password da rede Wi-Fi. Que perfil é esse? Nós utilizamos, para realizar essa gravação online, via web, nós utilizamos um servidor auxiliar chamado sãosb.org. Nele, eu crio um perfil de usuário nessa página, sãosb.org.espupdate. Então, eu vou criar um perfil aqui, sandro123. E esse perfil do site deve ser o mesmo perfil adotado aqui no sketch para realizar a transferência do arquivo binário do meu site até o microcontrolador que está remoto. Então, eu coloco o mesmo perfil, o meu SSID e a minha senha. Bem, após preencher os três campos, eu vou iniciar a gravação do ESP32. Então, eu venho aqui e faço o upload. Está carregando. Ele vai Estartar, se conectou à internet. Após a gravação via USB, eu vou gerar um arquivo .bin para transferir, a partir de agora, todos os sketchs, todos os programas, via Wi-Fi e modo internet. Então, para isso, eu vou modificar o tempo de oscilação do LED de 5 segundos para 3 segundos e gero um arquivo binário. Após a geração do arquivo binário, eu venho no site de perfil, coloco o nome do meu perfil, escolho o arquivo binário que foi gerado, exemplos, para o microcontrolador ESP32 e envio. O arquivo foi submetido, foi gerado uma identificação única e, nesse momento, o arquivo chegou no microcontrolador, como pode ser visto, e está sendo gravado. Pronto. O arquivo foi gravado e ele adquiriu esse novo código, esse novo endereço está funcionando como programado. Então, aqui, o LED está alternando a cada 3 segundos. Para exemplificar novamente, eu posso retornar o código, o endereço já fica armazenado na página e o perfil também, e faço o upload novamente. Ele realizou o upload, adquiriu uma nova identificação e, no site, ele chegou no microcontrolador e está sendo carregado novamente. Como pode ser visto, é um processo bem simples. Basta fazer o upload que o microcontrolador, do outro lado da rede, recebe o arquivo binário para gravação, com uma identificação. Essa identificação é relativa ao ano, mês, dia, hora e sequência de upload. O ano, o mês, o dia, a hora e a sequência do upload. Bem, para realizar a gravação do novo modelo, o ESP8266, eu venho aqui e gero outro perfil para esse microcontrolador, 8266. E modifico o tipo de microcontrolador, agora NodeMCU, 1.0, e a porta, que ele está conectado, com 6. E faço a gravação inicial. É importante salientar que esse código, ele pode ser modificado e o loop está praticamente livre para ser inserida qualquer outra aplicação. Então, após ser gravado, eu vou no site, retorno, identifico agora o mesmo perfil, gero agora, na ideia do Arduino, um arquivo binário, do mesmo código para ser transportado via internet. Pronto, foi gerado. Eu volto no site. Escolho o arquivo gerado e envio via internet para o microcontrolador. Esse arquivo chega no servidor. O servidor, o ESP8266, identifica o arquivo e acessa para realizar o download. Como pode ser visto, é um processo muito simples. Pronto, foi gravado. Ele está se conectando. Pronto, e adquiriu um novo endereço identificador. Para transferir novamente, é muito simples. Basta voltar com o mesmo perfil, anexar o código binário compilado e enviar. Notem como é rápido. Foi enviado e do outro lado ele foi identificado e está sendo baixado pelo microcontrolador ESP8266. Bem, pessoal, eu espero que essa aplicação possa ajudar em projetos reais e espero que vocês possam utilizar para nos dar um feedback sobre essa aplicação, tanto do ESP8266 quanto do ESP32, gravando de forma simples pela internet. É isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. e aí um abraço.